Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o poca o que isso é o alho ele tem no o tombou os anos o que ele está o balão ele tem aí ele está ele está assim ele está então ele Cadá-la, cadá-la! O que é isso? 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 O que é isso?